Ele não é cego não, ele tá me vendo, ele é maluco Ele tem dois olhos, eu dou dois olhos pra ele pra ele enxergar bem Ele tá me vendo aqui, ele vai passar por cima de mim que ele não é maluco Ele que passa e fica a poxa na cara dele Sai da frente filho do acachorro Respeite minha mãe seu, agora que eu não saio Respeite manhinha Opa, de respeitando manhinha? Almoço Já vi que tem gente que não tem medo da morte Não sou gente? Falou o que rapaz? Sou gerente, eu vim ver se a comida acabou pra trazer mais Oxe que bicho retado Assim Você tá me imitando é? Falei tá no fim, tá no fim, tá acabando já Rapaz, tu recebe esse livramento e se sai daqui Não quer comer mais não? Já me enchi, mas... Quero A risada da maldade Mas ainda bem que eu tô com a dor de barriga aqui Uma desinteria Quem me comer se lasca Você vai querer mais comida ou não moço? Desinteria Tô fora Quero, quer Traz mais lá Que nem se eu vou comer uma galinha Se não como uma galinha Traz lá moço Você vai comer ou lá ele Tá certo Vai achar comida, filho Olha Eu vou botar uma coisinha boa dentro da comida Um laxante Pra cagar a noite toda Parei Me segue lá no Insta e fala Lá ele Calma, filho Ele pegou A mulher dele Traindo ele Com pône Não sabe não O pône Podou duas cadeiras Subiu na cadeira E traga um legalzinho Na mulher dele Aí ele Falou com pône Eu falei Calma, rapaz Se a mulher fosse feita Só pra um Não tinha um bocado aí Falei assim com ele Agora ele tá chorando Tem um bocado de égua por aí Rapaz Seu filho de uma égua Olha pra aí, velho Pescoa tapa Rapaz Se é um dia que tu me pega É mal-humorado Era batendo Arrancando um pedaço da mão Maldade, né? Brincadeira também Como você brincou Tem dia que parece que eu tô de TPM Sacana Fica aí Se eu tá pesco mal ruim Com minha mão Ah, porque ele... Não Pegou no dia ruim Boa sorte é que eu tô mais ou menos hoje Se você vir encarar aquele dia Eu fiz bem assim, ó Pra voar, mas Brinca assim, não Pela sua segurança Por que ninguém faz isso em manhã? Por que ninguém faz isso em manhã? Na minha manhã, não Na sua É assim, tá Na mãe Pescoa tapa e posta Só faz nos cachorros, né? E pega o moral Mal-humorado pra você ver A mão embora Que, 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 que É o quê? Pitty bonitinho Que tá se botando pra mim Quer tomar uns... Os pau, é? Oxi, 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 oxi Tu tá se confiando em quem É com de cachorro Se tu não sabe Caramelo Nido foi solto, viu? Isso aqui é o quê? É o quê? Cara, eu pego tu e Caramelo Nido Dô duas surras Por que? Fala logo Fala mesmo, é? Caramelo Nido, chega aí Carano De estresse O que é isso, rapaz? Não precisa tanta violência também, né? Eu tava brincando com vocês, rapaz Vocês dois é irmão pra mim Aconteceu alguma coisa aí, primo Qualquer coisa, eu tô por aí, viu? É o quê que esse cara quer com tudo Rapaz, eu acho que ele quer Amizade Dividir minha ração com vocês Bora lá pra casa Tem bocado de ração Ó que laço do passareiro, rapaz Por isso que é bom ter um primo assaltante Ora logo que eu tô com fome Aproveita, vou roubar a casa dele Povo, eu já vi de tudo nessa vida Mas de tudo mesmo Mas a única coisa que eu não tinha visto ainda É um cachorro subindo uma fiação E ter que levar um choque na fuça Cala a boca aí, mulher Deixa eu falar minha história aqui É... Cachorro Nido me traiu A verdade é essa Ao subir aqui em cima Ver se ela volta comigo Fazer aquele drama, né? Fazendo aquele drama Ela vem e volta Ah, vai até comigo Mas ela me traiu com o pitbull do gigante Eu falei, não Não vai ficar assim não Vou fazer alguma coisa Pra chamar atenção Ela tá lá com ele Mas ela vai largar dele Pra voltar pra mim, gente Eu tô aqui em cima do fio Ela não é doida não Ela fala Ah, não faz isso não Cachorro Pichoninho Desce e fica comigo Vai dar certo Ah, meu Deus Eu me liguei Agora eu tô ouvindo ali Aquele gato nido Eu vou quebrar ele todo Viu, meu Deus Você me mostrou É porque eu sou bem míope Aqui eu vou quebrar ele Daqui eu tô ouvindo um pequenininho Não é tão pequenininho não Mas dá pra você quebrar Daqui eu tô ouvindo um pequenininho Você tá vendo um grande? Olha Mas eu vou lá assim Eu vou dar uma zunhada por cima da cara Aí eu vou botar cãe, cãe, cãe E a culpa é do seu don Deixa ele vir E a culpa é do seu don E a culpa é do seu don